Neste vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa pasta de alho que é super fácil, super gostosa, super prática e acompanha diversas receitas super bem. Meu nome é Rolens, sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho e já começo com a primeira dica. Siga a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. A gente sempre aparece com conteúdo sobre low-carb, cetogênica, jejum, exercícios, enfim, tudo relacionado a estilo de vida saudável e inclusive postamos várias receitas gostosas e fáceis como essa. Vamos pra ela. Fazer nossa pasta ou nosso patê de alho é muito fácil. A gente vai precisar de seis dentes de alho, tá? Eu vou descascá-los, tem que ser descascado, é claro. O modo fácil de descascar é você colocar eles num pote. Eu tirei só o biquinho do dente de alho, não sei se deu pra perceber, só o bico aqui em cima. Aí eu vou colocar num pote, tampar e chacoalhar. E olha só que maravilha, o dente de alho fica descascado. Na verdade a casca solta, né? Eu já limpei, tirei a casca daqui de dentro, obviamente, ela não sumiu. A gente vai precisar de 150 gramas de queijo cottage, tá bom? Se você não tiver cottage, pode utilizar, por exemplo, creme de ricota, também funciona. Creme de cottage, funciona. Pode ser esses queijos mais pastosos, tá bom? Então vamos lá, 150 gramas, mais ou menos uma xícara, 3 quartos de xícara. Aí vamos precisar também de 3 colheres de sopa bem cheias de requeijão ou de queijo cream cheese. Isso dá mais ou menos uns 60 gramas, tá bom? Aí vamos utilizar também uma colher de sopa de mostarda. Eu aqui tô utilizando a mostarda da Heinz, tá bom? Porque ela é uma mostarda bem limpa em termos de ingredientes. Então dá pra usar ela tranquilamente, não vai óleo vegetal, não vai amido. Então ela é bem tranquila, tá? Nem somos patrocinados pela Heinz, mas a mostarda deles é bem legal. Uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa, tá? Cerca de 10 a 15 gramas. E aí também vamos precisar de duas pitadinhas de sal. Se você quiser, você pode pôr outros temperos, do tipo cheiro verde, aí fica a seu critério, tá bom? E agora a gente vai bater tudo com um mixer, ou você poderia fazer num processador de alimentos. Até ficar com a consistência desejada, cerca de um minutinho. Queria aproveitar pra agradecer a Patiários, que foi com quem eu aprendi essa receita. Tem o link pra entrevista que a gente gravou com ela aqui na descrição. E já dou uma dica adicional a respeito dessa receita, que é a seguinte. Eu utilizei 6 dentes de alho, como você viu. Mas, se eu fosse fazer novamente, eu utilizaria 3 ou 4, porque achei que o sabor do alho ficou realmente bem forte. Então, se você não é tão fã assim de alho, talvez seja melhor eu utilizar um pouquinho menos de alho. Vou deixar os ingredientes na descrição. Também na descrição vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita. E agora eu vou experimentar. A pasta em si ficou muito boa. E a combinação com torresmo, no caso eu comi com torresmo, ficou simplesmente excepcional. Recomendo que você teste. Essa pasta também vai muito bem com outros acompanhamentos. Por exemplo, pãezinhos low carb. E eu vou deixar aqui na descrição, adivinha, um link com um monte de receitas de pano low carb pra você. E também vou deixar o link do nosso livro 120 receitas low carb de sucesso. Lá você vai encontrar receita de pão, outras receitas de acompanhamento, de sobremesas, de drinks, de pizzas. Enfim, são 120 receitas. Tem receita de tudo. Tem a versão física, que está com frete grátis. E tem a versão digital. Tem tudo o link aqui na descrição. Não deixe de ler. Depois de ler toda a descrição, você pode acessar esse vídeo aqui do lado, que você vai gostar muito também. E também pode se inscrever no nosso canal, ali na foto minha e do Gui. Só clicar e se inscrever. E se já é inscrito aqui no canal, então siga a gente lá no Instagram também. A gente se fala lá pelo Instagram ou no próximo vídeo aqui no YouTube. Um forte abraço.